Tá na hora de comprar porcarias com o porra de shopping nova geração dos monos carimbau! Começando com você aí, você é meu look Skywalker? Sim, sou eu. Você tá com sede? Sim! Então experimente a nova Skywalker! A cerveja Jedi! Eles têm a força de Carboneiros de Jedi, então treco do mundo da Pai! 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 Luke, agora que você já sabe que eu sou o seu pai, vamos comemorar o comando, meu esqui, aquele walker! Obrigado, Paizão! A moda dos momentos nos carros são os adesivos Família Feliz, né? Também conhecidos como adesivos Por Favor Sequestrem Minha Família! Mas agora chegou o adesivo Família Funk! Os modelos Família Chifrando Papai! Família São Paulina Família Curitiana Família Terrorista E Família Jogamos Nossa Filinha Pela Janela É dessa, vai dar basta, hein? Vão brinjar o seu! Ei, você aí! O quê? Você não é, Edward? Aquele vampiro fiado que brinda no sol, namora uma menina pau no cu E ainda tem um moleque lobisomem tupindo de bola querendo comer tua mina? Ah, sou eu mesmo! Agora o seu problema tem a solução? Por que chegou a... A Havaena de Pará Rata! Tá, tá, lobisadas? Ai, que luxo! Veja como funciona! Jacó! Que abdômen grande você tem? É pra deixar você com o farol aceso! Ui! Olha o que eu sei fazer! Nossa, Jacó! Por que que você tem esse carinho tão grande? Ai, Biscate! Chega! Morra o lobisomem gostoso! Ah! 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 Eu prefiro casar com essa cadeira do que ficar com você, seu emo queima-rosca do cara! Agora você aprendeu que não adianta nada usar a Havaena de Prata! Quando você tem um pirulito, não sabe usar seu queima-rosca! E também dizemos a raquete mata-tudo! Tuta! Mata-tuta da mala-queta, pai! Ai! Hahaha! Mas viu? Essa raquete aí mata só pernilongo, não é? Claro que não! Haha! Ela mata os pernilangos! Hahaha! Lango! 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 Ela mata vaca também! Nossa! Eu gosto de vaca! Hambúrguer de vaca! Nossa! Hambúrguer me lembra aquele palhaço! Eu tenho medo de palhaço! Aquele palhaço é do capeta! Eu vou matar aquele palhaço aí! Que medo! Que medo! Olá amiguinho! Vamos comer um sanduíche? Ai meu Deus! Um palhaço! Alô! Não! Eu gosto de palhaço! Eu tô de porra do Shop Nova geração! Mas não ligue ainda! Se você não ligar agora para o número PIMPOIN 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 PEMIS Você recebe inteiramente grátis! O povo Raider mata a barata! Haha! É só colocar na tomata e aguardar a barata chegar! Shhh! Morre na carença! Mato mesmo! Hiding Fatality! Agora com vocês, os créditos! Ah! Cala a boca! Haha! Tchau, tchau!